Não poderia faltar desse time, Paulinho da Viola! Não sou eu quem me napega, quem me napega, qualquer umar Não sou eu quem me napega, quem me napega, qualquer umar É ninguém que me carrega, todo mundo em força se levar É ninguém que me carrega, todo mundo em força se levar De modelo que eu nunca fui, que eu nasci onde velejar O leme da minha vida, Deus é quem me faz governar Enquanto alguém me pergunta, tudo se faz pra nadar Explico que eu não navego, quem me napega, qualquer umar Não sou eu quem me napega, quem me napega, qualquer umar Não sou eu quem me napega, quem me napega, qualquer umar Ele que me carrega, todo mundo em força se levar Ele que me carrega, todo mundo em força se levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar O filho do seu César Faria, Paulinho da Viola